A chama aqui, um controle raro do Xbox 360, pai. Xiii, Mario, é 50 conto funcionando, gente, confia. Outro avião na feira do rolo, filho. Em caso de nostalgia, ó, quebre o vidro. Um PS2 vermelho na feira do rolo, pai. Que jogo que é esse aqui, ó. Melhor pastel aqui de Guarulhos é o da banquinha do Márcio, pai. Mano, olha o bicho me atacando aqui, mano. Quem lembra desse Sonic 2? Um era o original, o outro era o do golpe, né? Controle do Xbox clássico. Rapaz, o sol tá tão quente que essa lâmpada vai acender, não vai não? Daqui a pouco ela acende. Hoje nós iremos visitar uma das melhores feiras do rolo aqui de São Paulo. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, pai. Confia. A chama aqui, um PS2 vermelho na feira do rolo, pai. E não é só um não, hein? Vendedor tem dois, pai. Eita maravilha. Funciona esse aqui, tio? Zerado. Quanto que tá saindo uma oportunidade, um PS2 desse vermelho? 480. 480 reais? Eita peste, mano. Mas aí já roda a mídia de Play 5? Como é que é? Funcionou nos dois, tá certinho? Tá funcionando. Eu tô zerado. Mas aí só leva um por esse preço? Só. Uh, rapaz, ó. Vamos abrir aqui, ó. Controle original preto. Controle original preto, vermelho, que lute, né? Ó que da hora, gente, ó. Controle do Xbox clássico. Vai ser diferenciado no rolê, hein, mano? Quanto que é esse aqui, pai? Esse do Xbox clássico? 70 reais, ó. É, gente. 70 conto. Tá caro não, hein? O preço é legal. O preço é acessível. Só que essa função a gente pouco usa, né? Hoje em dia, né, mano? Tem uns joguinhos aqui. Rapaz, é dificilmente eu mostro um joguinho de Game Boy, né, mano? Vamos pegar um joguinho aqui de Game Boy? Vou colocar aqui, ó. A gameplay pra vocês assistindo aqui do Mohamed Ali, ó. É, cara. É Mohamed Ali, pai. Confia. Valeu o seu like, né? Pra essa edição, né? Então já deixa o like aí pra fortalecer. Se possível, já se inscreve no canal pra fortalecer. Né, joguinhos aqui a partir de 30, 40, 50 reais. Tony Jerry, Yoshi's Land. Tem muitos joguinhos. Tony Hawk's 4. Tá um tipo... Mano, tem muitos joguinhos legais. O Master System aqui, ó. O Master tá aí, pai. E outro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Outro avião na beira do rolo, filho. Mas não para de passar avião aqui, ó. As oportunidades estão voando, mano. Eu não tô enxergando avião. Mas o meu coração se amarrou em você. E precisa mais de alguém. Pra mostrar que nosso amor não pode acabar. Seu amor mudou a minha... Não, e as moabinhas não param, ó. Não liga. Cartuchinho no chão da feira do rolo, mano. Tá aqui, pai, ó. Os cartuchinhos estão indo, mano. E olha só, gente. Que jogo que é esse aqui, ó. Se alguém souber o nome desse jogo, põe no comentário que eu vou fixar no topo, mano. Mano, põe joguinho dos menininhos felizes, mano. Ó. É, caramba. Que jogo que é esse? Ah, esse aqui deve ser um compilado de jogo, né, mano? O vendedor tá conversando ali. Senão ia perguntar o nome do jogo, ó. Tem sinuca de Play 2. Mano, esse universo do Playstation 2, pra mim, ele é obscuro. Por quê? Porque eu tive pouco contato, né, com esses jogos. Com o Playstation 2, né? Então tem muito jogo bom, assim, que eu não conheço, né? E, mano, eles estão fritando aqui, ó. Chega, não dá pra segurar. Porque o sol tá muito quente, mano. Mas tá aí, as oportunidades não param. Brinquedinho ali. O velho herói trouxe logo uma maleta ali, ó. Violenta. Ó a maleta ali, ó. Botada de muamba, mano. E o sol tá quente, mano. O sol tá muito quente, velho. O sol tá muito quente, velho. O sol tá muito quente, velho. Fly, fly, fly. Um pouco de mago e muito de herói. Voar por terras distantes. Ser um herói de verdade. Aprendi a usar a magia. Em hora de... Culpa de quem? Culpa do Daniel, gente. Pegou o Balbelar, pegou de volta e trouxe o Sonic pra mim. Gente, quem lembra dessa oportunidade aqui, ó. Esse Sonic 2 que eu filmei há um tempo atrás. Um é original. O vídeo que vai sair agora. É, o vídeo que vai sair agora. Não, esse vídeo já é o de junho, já. Entreguei ele. Quem lembra? Não, já saiu o vídeo, já. Já saiu. Quem lembra desse Sonic 2? Um era o original, o outro era o do golpe, né? É, do golpe. É, eu lembro que você até falou. É o dos bestas comprar, você falou, né? É, eu lembro. Não, não. E pior que assim, ó. O besta já comprava. Aí, esqueceu de levar, ficou aí. E ficou aqui? Aí o Daniel foi fazer o outro. Eu vendi o outro, aí o Daniel pegou o outro pra mim e fiquei com o outro. Cara, e o cara ainda não vai buscar ainda. Ainda tá aqui ocupando espaço, aparecendo no meu vídeo, mano. Misericórdia, mano. Então tá aí, gente. Só as histórias desse Sonic 2. E olha aí, cara, olha os bonezinhos da Feira do Rolo. Tá tendo, hein? Tem roupa, tem fonte, tem lâmpada. Mano, o sol tá tão quente que a lâmpada tá derretendo, pai. Olha. Rapaz, o sol tá tão quente que essa lâmpada vai acender, não vai não? Daqui a pouco ela acende. Daqui a pouco ela acende. Tá doido. Olha. Tá quente demais, mano. Você é maluco. Quanto que é a lâmpada da DSL aí, pai? 10 cruzeiro. E apagada? Apagada? 11. 11. Outro que eu vou ter que tirar o fio pra ficar mais caro. Ai, cara. Tá aqui, ó. Ó, um Speed Race aqui, ó. Um volante pra PC. Um desse aqui é quanto? 150. 150. Esse aí pra quem curte jogo de carro, tem um aqui aberto. Com clonezinho e tal. Com as caixinhas de som aqui. Gente, melhor pastel aqui de Guarulhos é o da banquinha do Márcio, pai. Vem aqui e bota a sua vida em perigo aqui, ó. Ó, inscrito do canal do colecionador, chega aqui e fala que você é inscrito no canal do colecionador. Você tem um descontinho, tá? Confia. E, claro, né? Já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, porque isso ajuda demais. A gente tá aí botando a vida em perigo aí todos os finais de semana aqui, né? Na maior feira do rolo aqui de São Paulo, aqui, ó. Esse aqui, nem sei o que é. Esse aqui eu acho que é um ar-condicionado. Esse aqui, ó. É um ar-condicionado, pai. Tá ventando aqui, ó. Ah, não. Esse aqui tá ventando, né? Ó, esse aí. Tá funcionando, cara. Opa. Não é coisa quebrada, não. É um bagulho, é um bagulho, coisa funcionando mesmo, ó. De verdade. E olha só, canalha. Chama aqui um controle de Playstation 2 Arcade. Esse é diferenciado. Ó, como é que é o painel dos botões dele, ó. Isso dá hora, hein, mano? Quanto que é um desse aqui, pai? R$120,00, ó. Funcionando. Tem que trocar o... Tem que trocar o... Tem que tirar o reparo da alavanca, que tá meio molha. Funciona, mas tem que arrumar. Não dá nada. O importante é que tem três anos de garantia, mano. Isso. Isso. Até lá eu tô fora do Brasil. Até lá eu tô fora do Brasil. Tá certo, mano. Confia. Ó, aqui um adaptador USB. Esse aqui é diferenciado, hein? Duas portas é 1.0 e uma é 2.0. Achei interessante. Interessante. PS2 ali, ó. Por quilo. No estado de nervo. E quanto que é esses aí? R$50,00 com a cabeça. Pior que o primeiro funciona. Ah, o pior que funciona? Funciona. Xiii, Mario. É R$50,00 funcionando, gente. Confia. Você acha que funciona assim ou com certeza? Põe no comentário, mano. É, cara aí. Agora o vendedor tá com um Kratos aqui, um Gold of War aqui diferenciado. Mano, esse controle dele aqui chamou atenção, mano. Esse aqui é o famoso controle customizado, né? A galera tira as carcaças original, né? Que já não é original, né? Já não é mais original. Já não é original, né? E põe essas aqui de origem duvidosa, mas fica legal. Até o uso direcional. Controle desse sai quanto, se não oportunidade? R$50,00. É, não tá caro. Funciona no cabo, porque não tem bateria. Funciona no cabo. E aí, pera, 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 pera. Outro avião. O bicho me atacando aqui, caralho. Olha. E o avião tá ali na feira do rolo. Mano, olha o bicho me atacando aqui, mano. Olha. É uma joaninha, mano. Sai, pé. Eita, peste. Não dá nada, pai. E aqui tem o que? Um ambiente de qualidade. Tem um controle de PC ali digital. Da hora, irmão. De PC digital. E aí, ó. A gente vem aqui pro lado aqui, ó. Na banquinha das oportunidades. Eu perguntei se você tinha alguma coisa de 5 conto. O vendedor falou 3 por 10. Mas faz por quilo também. Ah, os bonequinhos do McDonald's. Quem já teve um desse bonequinho aqui, ó. Põe no comentário aqui, ó. Esse bonequinho é das antigas, hein, mano. Então tá aí, gente, ó. 400 e? 80. 480. Mas não dá pra tirar os 400? Não. Pô, bancada, né, mano? Tá querendo cobrar 400 reais de frete, mano. Confia, gente. E aí, gente? Vale a pena? Um PS2 vermelho. Né? Funcionando tudo bonitinho. É destravado? Destravado. Não paga imposto. Não fecha a tampa. É, agora fechou. É verdade. Isso é de verdade, ó. Tá aí, ó. 480 reais. Confia. Inclusive, a intro das lives do canal do colecionador, elas são desse jogo aqui, ó. Sonic Ultimate Genesis Collection. Né? Ah, cara, é. As intros, elas diferenciadas no rolê. Aqui tem um Gravity Rush. Tem um FIFA 13. Um Battle Board. Será que esse jogo é bom? Battle Born. Born. E essa daqui é a evolução do ser humano, ó. É, cara. E confia, mano. Até você virar um Star Wars da ouvida aqui, ó. O Skywalker aqui. Isso é maluco, ó. Rapaz, isso aqui é uma doença braba que eu comecei a jogar na minha vida. Graças a Deus eu me desvinculei disso aqui, ó. Skylanders, pai. Uma vez um amigo meu foi vender Skylanders pra mim. Ele me vendeu uns 3 bonecos, um altar, jogo, tudo bonitinho. Eu pensei que era jogo de criança. Eu liguei só pra testar. Fiquei 3 horas testando o jogo. Passou um mês, eu tinha 20 bonecos. Aí eu falei, mano, eu tenho que desvincular isso aqui da minha vida, mano. Fala isso, falo pra vocês, mano. Skylander é muito louco. É um negócio, assim, que vale muito a pena pra você brincar, jogar. Tem um milhão de bonecos. Tem várias coleções. Aí os bonecos tem montaria. Os bonecos tem equipamento. Tem power-up. Tem mais bonecos pra você comprar. E por aí vai, né, mano. É muita coisa, mano. Inclusive, vou até deixar um card aqui, ó. Opa, desse aqui que foi um item raro, né? Que vem uma pedra dentro, né? Esse item aqui também ficou bem legal esse vídeo aí. Indico pra vocês aí acompanharem no canal aí as oportunidades. Agora tem um negócio aqui que eu vi que é no blister. Ih, rapaz, ó. Em caso de nostalgia, ó. Quebre o vidro. Eu acho muito foda esses quadros assim, mano. Você enfeitar a parede, enfeitar a game room, é bem legal. Agora, olha esse blister aqui, meu irmão. Achama aqui um controle raro do Xbox 360, pai. Olha que bagulho louco, mano. Vem com o bonequinho do Halo aqui, ó. Alô, pinguinho. Um salve pro pinguinho aí, ó. Amante de Halo. Esse controle não parece com o Halo, parece? Não. Ah, deve ser com algum personagem do jogo. Que eu não curto, não curto não. Não jogo Halo. Ah, Halo 3, ó. Eita peste, mano. Mano, será, mano? Será que esse preço não tá errado? Não, não é dois mil não, mano. Eu vou lá, eu vou lá perguntar pro vendedor. Eu vou... Confia hoje. Esse aqui... Ô, tio. Quanto tá saindo aqui? Essa oportunidade aqui na Feira do Rolo. Aqui, ó. Na Feira do Rolo, gente. Ó, tamo na feira aqui, ó. Se tivesse no chão era mais barato. Mas quanto tá saindo aqui? Essa oportunidade lá nos Estados Unidos, se for comprar, sai mil reais. Mil reais. Lá nos Estados Unidos. Ah, que eu tava vendo aqui, que só os idiotas perguntam. Tá dois mil reais, é isso? Não, né? Pode desconsiderar. Oitocentos. Oitocentos reais só de raiva. Olha só que da hora, gente. Vem com um bonequinho. Vai vir oitocentos. Ó o peso dele. Então, oitocentos reais já vem com o Xbox 360 também? Não, é lindo. Não, é só o controle? Não vai nem as pilhas. Não vai nem as pilhas. De origem duvidosa. E aí, gente? Vale a pena esse controle? Sim ou com certeza? Oitocentos reais. Põe no comentário, mano. Assistiu o vídeo inteiro? Curtiu? Então digita a palavra-chave no comentário Xbox, que assim eu vou saber que você é um borracho emocionado. Eu quero agradecer demais aos novos membros do canal nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Confira se o seu nome está na tela. Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.